Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e no vídeo de hoje galera é o seguinte Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um mega bug que aconteceu no menu do jogo, rapaziada E dessa vez é um bug sinistro, parece aí rapaziada que aconteceu um bug onde ficou várias Hilux no menu do jogo Como vocês sabem vai sair uma nova atualização aqui pro jogo, onde vai vir aí dois carros novos Que no caso é uma Hilux Conquest 2023 e aí rapaziada uma BMW 322 2023 também né Que foram os dois carros que ganharam a votação aí pra vir aqui pro jogo E é o seguinte galera, eu fui entrar no menu do jogo hoje pra gravar um vídeo Eu falei mano vou pegar uma caminhonete pra mim gravar um vídeo E quando eu entrei no menu do jogo eu me deparei com várias Hilux no menu do jogo Exatamente aquela Hilux Conquest rapaziada, uma Hilux vermelha ainda, várias Hilux mano Foram acho que oito Hilux mano, quatro embaixo e quatro em cima E mano um bug muito louco rapaziada E eu falei não, não é possível E eu tirei um print e hoje eu vou mostrar pra vocês aí esse bug Então mano já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque rapaziada eu tô postando vídeo todo dia, demorou rapaziada Ainda mais agora que começou esse novo mês Se Deus quiser vai ser um mês abençoado por Deus Com muita vida e saúde pra mim, pra minha família, pra vocês Pra todo mundo rapaziada, pra todo mundo demorou E é isso aí rapaziada, então vamos que vamos, vamos que vamos Eita perda mano, já pulamos aqui Nossa senhora rapaziada, meu parceiro do céu Já saí arrebentando tudo Já quebrei aí a F250 E aí sim, então já deixa muito seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Mano, eu acho que não sei se eu falei pela segunda vez Ou foi pela primeira, mano Só sei que eu falei rapaziada Só sei que eu já meti uma dessa aqui e já vim falando Beleza? Mas dá nada não Então o que que eu vou fazer mano? Vou ter que arrumar esse carro Mano, todo vídeo rapaziada Todo vídeo eu consigo quebrar um carro Mano, consegui quebrar aí uma F250 E olha que é difícil aí, quebrar uma F250 Mano, como que a gente quebra uma F250? Pô, que os vidros da caminhonete e tudo mano Quebrei cacô Eita, meu Deus do céu Agora deu que deu rapaziada Então já bora vir aqui ó Já bora arrumar aqui Aí rapaziada, coisa boa Nem coloquei som nem nada Gosto de andar com ela aqui ó Basiquinha Daquele jeito rapaziada Esse carro aqui é o carro pra gente usar pro dia a dia Gravar umas gravaçõezinhas ali Pá, aqui, pá e cá E é o seguinte mano Se a gente vir aqui no menu Não aparece nada mais rapaziada Porque na hora que eu vi era um bug ó Aqui não aparece Aqui também não aparece Aqui também ó Não aparece Apareceu aqui mano Apareceu oito rapaziada Quatro em cima e quatro embaixo Do jeito que tá aí Aqui também não aparece Até porque aqui não é aba de caminhonete Aqui também não E aqui também não né rapaziada No caso A BMW vai ficar nessa aba aqui do sedã E a caminhonete vai ficar nessa aqui das picape Beleza rapaziada Igual ficou aí É... A Dodge Ram E galera eu tava reparando em uma parada Se você entrar aqui na loja das caminhonetes Rapaziada Se você reparar bem mano Bem aqui rapaziada Todas as caminhonetes é preta ou branca Essa aqui é vermelha Vermelha Nenhuma tem Só uma Essa daqui rapaziada A S10 é azul mano Só a S10 é azul Não entendi muito bem É uma coisinha simples Mas eu não entendi muito bem Porque só a S10 que é azul Mas beleza né rapaziada Beleza E é isso hein Então bora pegar aqui a Dodge Ram Rapaziada Vamos pegar aqui a Dodge Ram Daquele modelo brasileiro Que vocês estão ligados mano Que essa Dodge Ram aqui rapaziada Ela tá top hein mano Essa Dodge Ram aqui tá do jeito mano Que a gente gosta No modelo como Modelo brasileiro Rapaziada Já bora cortar um caminho muito bom aqui mano Já bora vir pra cá Já bora meter uns esquemas aqui rapaziada Já corta pra cá Que a gente vai tá indo ali na praia mano Que é lá que eu vou mostrar também Aí essa imagem Igual eu fiz no vídeo anterior Mostrei na praia E esse vídeo não vai ser diferente Eu vou mostrar na praia também Demorou só que com carro diferente né rapaziada Mas eu vou fazer uma parada louca Ó por aonde que eu vou tá passando mano Vou passar Ao invés de eu passar por dentro mano Dentro da rua Eu vou passar por fora rapaziada Que tem coragem mano Vem no rio de jacaré O rio de jacaré É logo aqui na frente Então já bora embicar aqui na frente Rapaziada Meu Deus do céu mano Que que eu tô fazendo rapaziada Que que eu tô fazendo mano Ó Isso meu Deus do céu Olha isso rapaziada Meu Deus mano Afundamos aí rapaziada A Dodge Ram dentro do rio Rapaziada Meu Deus mano Aí aí Passa pra cá Passa pra cá agora Já vem aqui Ó ó ó ó ó Nossa mano Agora Agora deu ruim rapaziada Vou ter que dar a volta lá por baixo A não ser se eu consegui tirar aqui né Rapaziada Deixa eu abrir aqui a porta mano Ó Aí coisa boa rapaziada E agora eu fecho A porta Boa 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 rapaziada Agora deu bom mano E agora a gente tem que tentar fazer aí Um esquema pra gente passar aqui por cima mano Lá ele mil vezes rapaziada A gente põe aqui pra E tenta passar por cima Aí coisa boa rapaziada Coisa boa Conseguimos passar Rapaziada e vai ser aqui que eu vou mostrar pra vocês aí A imagem rapaziada Vai ser bem aqui A imagem no caso do Das Hilux né rapaziada É abandonada Não abandonada né rapaziada Um bug que aconteceu Que elas ficaram No menu do jogo né rapaziada Aqui é um local bom rapaziada Onde eu tô mostrando tudo Meu Deus do céu Chegou a dar um sono rapaziada Vim aqui pra praia Pra ficar de boazinha Chegou a dar um soninho né mano Você tá sentar aqui Você tá em cima do capo da Dodge Ram Mano aqui em cima rapaziada Você tá aqui em cima Pra ficar como Já daquele jeito E é isso rapaziada Então em 3, 2, 1 Essa é a imagem rapaziada Esse foi o bug que ocorreu No menu do jogo Quando eu fui entrar Tá aparecendo aí mano 8 ao total né rapaziada 8 Hilux Da Hilux com Quest Se vocês repararem Essa Hilux É de um modelo diferente Rapaziada O que que essa Hilux tem de diferente Ela tem tipo um body kit diferente Ela tem esses para-lama preto É acima da roda né rapaziada É algo que faz uma diferença assim Não faz uma diferença absurda Mas faz uma grande diferença aí né rapaziada É uma paradinha top né mano Olha essas Hilux Mano essas Hilux Particularmente é top galera Eu curti essas Hilux É tipo assim Na cor vermelha né Eu não sei nem outras cores No branco Não sei como que vai vir no jogo Essa Hilux em si Tá top Mas pode ser que quando o SEB For fazer a Hilux A modelação Pode ser que não fique tão top E assim igual da foto Porque é difícil fazer uma Hilux Parecida com a da foto Né rapaziada Então Essa Hilux já tá pronta Eu creio mano Porque quando o SEB Fez a live A Hilux tava praticamente pronta Né mano E aí já tem mais de um mês Dois meses Sei lá Que o SEB fez a live Impossível não está pronta Né Então creio eu Que já está pronta E essa Hilux Mano eu tô confundindo Os nomes dos carros Tudo rapaziada Tudo carro Como eu vou falar Eu falei errado No último vídeo Eu fui falar Corolla Falo Camaro Eu fui falar Hilux Falei Saveiro Mano vai entender rapaziada Aí eu vou falar Chevette Falo Dodge Ram Aí não dá né mano Aí não dá mano Mas bora aproveitar Já bora puxar o cavalinho de pau aqui E todo carro que eu vou gravar aqui Mano eu bato mano Olha isso aqui Já bati aí a Dodge Ram E meu parceiro Tá dando um soninho Meu irmão Acabei de almoçar Vou dar uma deitadinha É Meu patrão Vamos acelerar aqui Essa Dodge Ram Meu parceiro do céu Essa Dodge Ram aqui Até que corre mano Nossa 150 155 Oh 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 Curva pra cá Oita meu Deus do céu Meu Deus do céu Rapaziada Bora passar pra cá Passa pra cá Agora passa pra cá Aí isso Isso Já bora embicar aqui no meio Já bora embicar aqui no meio Embica aqui Embica aqui Embica aqui Embica aqui Aí coisa boa Rapaziada Já bora meter aqui dentro Aí lá ele mil vezes Por aqui Já bora arrumar aí Essa Hilux Pra deixar ela Como pela ordem Rapaziada Deixa ela do modelo Brasileiro Aí sim Mano Tira um printzão Aí mano Malado Rapaziada Ficou show Ficou show Vou até parar ela Aqui de exposição Eu só acho que Deveria tirar Essa plaquinha Da frente dela Que esses carros Com uma frente boa Não deveria ter Mas é isso Rapaziada No mais é isso Vou finalizando Esse vídeo Porque espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe muito like Se inscreve no canal E ative o sininho Da notificação Pra você não perder Nenhum vídeo Aqui no canal Que eu tô postando Um vídeo todo dia Ainda mais nesse mês Que aí começou Agora eu vou postar Três vídeos por dia Se Deus quiser Que seja um mês Abençoado E é isso Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E esse foi o Porque de várias Hilux no menu do jogo Fui Tchau 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 Tchau